E aí meus amigos, beleza pessoal? Pessoal, hoje estou fazendo aqui a limpeza da placa do meu torno, então vou passar uma dica para vocês de como que eu faço esse tipo de limpeza. Vou estar explicando aí assim, a forma que eu faço para vocês, né? É uma dica também para que? Para vocês conservar a sua placa, manter ela sempre centrada, né? Porque às vezes tua placa não está ficando muito centrada devido à sujeira que ela tem dentro. Então vou estar explicando a limpeza que é a mais simples, que é quando você tira a castanha, e a limpeza mais profunda, que aí você necessita desmontar aqui e tirar os parafusos, tirar a tampa de trás e tirar aqui o peão e a gremalheira, que ali também junta com o tempo, pessoal. Junta muita sujeira ali, junta ali maia, né? Então ali ela vai apertando de forma meio errada, fica meio descentralizada, né? As peças que você vai apertar, você pode imaginar que seja a placa que já está ficando com problema, não é. Às vezes a sujeira é lá interna. Aqui, pessoal, eu sempre faço a limpeza. No caso eu usei umas peças de ferro fundido. Essas peças de ferro fundido, ela tinha óleo grudado, graxa, e virou uma melequeira aqui, rapaz. E aí eu fui já soltar aqui as castanhas, as castanhas já ficam pesadas aqui para girar, né? Aquele pó entrou para dentro. Eu precisei passar ar de toda forma, eu não gosto muito de passar ar, mas precisei, porque tinha muita sujeira, né? Caiu aqui também no fuso, ó. Está vendo? Está cheio de pó aqui. Então isso aqui para arrancar daqui de dentro, pessoal, eu acabo passando ar, entendeu? Passo o ar aqui, a sujeira sai de dentro das partes aqui. Infelizmente tem hora que tem que passar o ar. Aqui, pessoal, eu faço o que para limpar? Eu percebi que essa placa minha é relativamente nova, né? Foi um tempo que eu comprei, mas eu uso pouco. Então ela está uma placa bem justa ainda, né? Então qualquer pó que entra aqui, ó, ela começa a travar aqui, fica pesada. Então eu não forço, eu tiro, né? E faço a limpeza aqui. Aqui é a parte mais simples de você fazer. Também eu uso o ar, pessoal. Eu pego aqui, ó, vou estar mostrando para vocês. Eu gosto muito de usar o ar, porque o ar limpa mesmo para valer. Eu ponho a chave aqui, né, ó, e aqui tem os dentes, né, que faz o fechamento aqui. Eu pego um óleo aqui mesmo, não precisa ser um óleo lube, qualquer óleo, não importa a marca, que é só para fazer a limpeza. Eu vou rodando aqui, ó. Então o disco aqui dentro vai rodando, porque aqui ele acumula a sujeira, né, ó. Ó, passo bastante mesmo, ó, até vazar lá embaixo. Como esse lubrificante não é tão bom, ele é vegetal, então ele pode danificar ali algum problema. Depois eu passo um ar para arrancar ele dali. Eu uso ele para fazer a lavagem ali do, onde passam os dentinhos, está vendo, pessoal? Olha lá, ó. Então eu uso esse óleo aqui para fazer a lavagem. Olha lá. Olha lá. Passo bastante, estão vendo? Está escorrendo, ó. Ó. Então arranca tudo aquele melado de ferro fundido. Olha lá. Aqui que é o mais importante, ó. Porque aqui não tem jeito de você limpar muito bem isso aqui. Olha lá. Agora eu pego um pano ou um pedaço de papel higiênico. Pessoal, você pode usar muito, né, papel higiênico. Está vendo? Deixa até aqui, ó. Porque ele é muito bom para essas coisas aqui, ó. Está vendo? Então agora eu venho aqui, tiro o excesso maior desse óleo, né. Porque senão ele vira uma crosta aqui. Esse óleo aqui não é um lubrificante muito bom. Não é bom deixar ele aí, né. E depois, pessoal, eu pego aqui com ar, né, da mesma forma que eu passei o óleo. Eu pego aqui, ó. E aí eu vou girando e vou espirrando aqui, ó. Está vendo? Eu vou colocar a câmera mais longe. Que é para não voar muito sujeito. Eu vou pôr o biquinho do ar bem aqui, ó. Ele estava espirrando o óleo, ó. Vou tirar todo o óleo aí, esse óleo, é, o lubrificante que eu passei ali, que eu usei ele só para lavar. Fiz ele mais para fazer a lavagem ali, né. É, agora eu limpo tudo o excesso, né. E agora eu vou aplicar ali, pessoal, um óleo, esse óleo melhor, né, que é um óleo 68 hidráulico. Um óleo de máquina também. Não gosto de usar óleo muito grosso, não, pessoal. É, óleo muito grosso aqui, eu prefiro não usar, porque ele segura mais a limaia, né. Está vendo? Limpando bem. Pessoal, eu uso essa placa de 200 nesse meu torno Joinville, porque eu usei em umas peças que tem uma parte soldada ali. Então ela vai por dentro. Se for uma placa pequena, eu não consigo pegar, né. Então por isso que eu uso. Essa placa aqui, ela é bem mais interessante. Aqui, ó, eu costumo, quando está muito sujo, também, eu costumo passar, às vezes, até na escova de aço para dar uma limpada, né. Está vendo? Ou lavar com óleo diesel, está vendo? Essas castanhas aqui, ó, né. Olha lá. Então, ou passar o antilúbio aqui também. Mas aqui, ó, eu prefiro lavar com óleo diesel, né. Se vocês passarem o antilúbio também, ó, pode ir na pia lá, lavar com água, né. Passa aqui, ó. Pega uma escova, esfrega aqui. Seca bem depois e aplica só o óleo aqui. Eu vou lavá-la lá. Depois passo o detergente neutro. Para quê, pessoal? Para conservar, né. Eu vou lá lavar e eu volto com elas. Olha, pessoal, lavei lá, ó, com sabão tudo limpinho, ó. Escovei aqui dentro. Lacei ar, sequei tudo, ó, né. Então agora eu vou estar colocando elas de volta, pessoal. Ela tem uma marcação, né, lógico. Para quem é torneiro já sabe. Aqui é a número 1, ó. Aqui é a número 2, está vendo, pessoal? Tem uma marcação aqui, ó. Ela tem uma outra marcação, mas eu fiz essa daqui para ficar mais legível aqui, ó. Está vendo? E eu fiz o mais legível aqui na castanha também, está vendo? É para ficar mais fácil aqui para mim ver. Né, ela tem outra marcação que é aqui dentro, ó. Marcação original dela, mas é ruim de ver, está vendo ali. Então eu fiz aqui. Você tem que iniciar colocando, pessoal, da número 1, né. Está vendo? Você vai rodar aqui, ó. Vai estar rodando aqui, até aparecer o fio de rosca aqui, ó. Olha lá. O fio de rosca está aparecendo aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês ali. Onde ele vai entrar para pegar, para pegar a castanha aí, pessoal. Vamos ver ali se vai aparecer. Dá um pause aqui. Olha aí, pessoal, não dá muito para ver não. Olha lá, mas está vendo? Olha lá, o fio da rosca vai entrar ali agora, ó. Então eu faço ele, olha lá, eu faço ele um pouquinho para trás, né. Eu faço ele um pouquinho para trás e coloco a primeira castanha aqui, ó. Coloco a primeira castanha e vem girando aqui, ó. Está vendo? Já pegou ela, está vendo? Aí eu vou e coloco no segundo. E assim sucessivamente. Mas antes de me colocar aqui, eu vou estar aplicando um óleo, pessoal. Eu uso aqui o óleo, óleo 68, eu gosto de usar ele muito aqui. Tem ele bastante aqui, um óleo novo, né. Esse daqui eu não uso, pessoal. Aqui eu uso para, ele é um óleo 68, mas eu uso ele para jogar, para fazer usinagem. Então às vezes entra limar aqui, ó. Então eu tenho um tampado aqui. Porque o óleo que a gente usa, pessoal, para lubrificar a peça, para jogar na usinagem, está vendo? Ele entra limar aqui dentro. Então ele contamina um pouco o óleo. Eu uso esse daqui, ó. Está tampadinho aqui. Esse aqui não tem. Está limpinho. Então eu vou aplicar aqui. E vou girando, pessoal. Está vendo? Não muito também. E aqui também, ó. Eu aplico um fiozinho. Se tiver o óleo de máquina também é bom, pessoal. Ele é óleo de máquina fininho. Ele é até bom porque ele pega até menos sujeira. Mas como eu não estou tendo ele agora aí. Mas esse aqui é bom também. Ele mantém a lubrificação por mais tempo. Então essa é uma dica bacana que eu dou para vocês aí. Está vendo? Aqui é número 1. Aqui eu vou afastar aqui agora. Vou colocar. Pegou. Aí eu vou na 2. A 2 é aqui, ó. A 2 é essa daqui, ó. Com a numeração que eu fiz. Ficou bem mais fácil. Aí eu ponho e seguro ela apertada para baixo, ó. Ela já pegou, já. Aí eu venho aqui. Na terceira, né? Segura apertada para baixo, pessoal. Senão ela, se ela não descer muito aqui, o fio de rosca passa e não pega. Aí pegou. Olha como é que ficou macia a placa, né? Então ela estava muito pesadona. E aí ela vai danificando tudo. Então, olha só. Precisa pingar um pouquinho nesses guias aqui dela, ó. Né? Tem que dar um pouco de excesso, mas depois passa um pano, não tem problema, né? Não tem problema da excesso, não. Está pingando lá, ó. Não tem problema, não. Aí vem aqui dentro, dá uma limpada, né? E agora é sábado, eu vou usar ele só segunda-feira. Aí eu abro ela e enxugo por dentro com o papel. Porque aí vai ter óleo parado lá dentro. Né? Está vendo? Então essa é a dica que eu faço aí, pessoal. Eu aplico esse óleo 68 aqui em todo lugar. No barramento eu gosto de aplicar aquele óleo de máquina, mas se no meu acabou, eu preciso estar comprando. Ele é melhor. Aí segunda-feira eu vou comprar. E quando surge aqui, pessoal, dentro, começa a ficar descentralizada, você tem que tirar aqui a placa. Retirou a placa, vocês vão encontrar três parafusos, normalmente. Tem placa que é quatro. Aí vocês vão tirar a tampa que tem aqui atrás, para tirar essas peças aqui, ó. Aí vocês vão tirar a coroa e o peão. Não tem segredo. Aí vocês vão lavar também tudo. Ela desmonta ela tudo, lava ela inteirinha com óleo diesel, gasolina, né? Qualquer coisa aí. Com uma VAP, ela fica bem limpinha mesmo. Aí ela vai conservar, né? Ela conserva mais. Está vendo? Então ficou bem bacana. Essa, pessoal, é uma placa rápida, né? Com poucas voltas que você dá aqui, ela abre aqui bastante, né? Eu escolhi esse tipo de placa, pessoal. Tem umas que é mais lenta, só que elas apertam mais, né? Essas são placas mais específicas. Essa aqui, ela é rápida para abrir, está vendo? Porque o que acontece? Eu usino muita peça pequena. Várias peças. Tem que ficar colocando. Então, ela sendo mais rápida, assim como a volta que eu dou, já libera. Vou pegar aqui, ó. Eu faço a usinagem, pessoal, dessas peças aqui. O acabamento em cada lado, né? Então, por exemplo, eu vou pegar 20 peças dessa aqui, ó. Então, toda hora, ó. Tenho que abrir, prender, usinar, abrir, prender, usinar. Então, é uma placa rápida, né? Para você mexer. Mas, às vezes, você tem que abrir ela para botar a peça mais grossa. Ela abre com bastante rapidez, está vendo? Olha lá. Ó, a placa rápida aqui. Só em compensação, para você dar um aperto nela, você tem que forçar um pouco mais, né? Precisa apertar uma peça ali para agarrar muito. Mas, ela dá um aperto muito bom, pessoal. Essa minha tem um acampamento aqui que eu fiz, né? Que é para centralizar as peças, está vendo? Aqui na ponta. Olha lá. Então, é muito bom mesmo. Então, essa é a dica, pessoal, de como eu faço aqui. Um dia eu vou ter a oportunidade, eu abri uma 4 castanhas, que eu tenho um vídeo já no meu canal aí. Mas, uma hora eu vou tirar essa daqui, porque essa aqui eu não tirei para limpar aqui atrás. Eu uso muito pouco e ela está macia ainda. Mas, na hora que eu for tirar essa daqui atrás, eu mostro para vocês. Faço um vídeo aí, mostrando para vocês aí como que abre aqui. Mas, é bem simples, que nem eu expliquei ali. Não tem segredo. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Larga aqui o like. Se inscreva no canal aí, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.